Muito obrigado, muito obrigado. Deus criou todas as coisas e viu que tudo era bom, tudo era perfeito. Será que Deus também criou a doença e a pobreza e viu que era bom e deu ao homem? Este era um dos principais questionamentos do Dr. Massar Taniguchi até receber a revelação, matéria não existe, que este mundo, os fatos e acontecimentos deste mundo eram manifestações do pensamento do homem e que não tinha nada a ver com Deus. Tudo que tem forma, existe uma mente que cria a forma, existe um criador. E quando fala assim, tem gente que pensa que a mente humana também criou o planeta Terra, o universo. Aí já é ir demais, né? É achar a capacidade mental humana além de Deus. Claro que o homem não criou o planeta Terra nem o universo. O planeta Terra e o universo foram criados por uma mente, mente do universo, Deus, inteligência cósmica, não importa que seja, existe um criador, mas não é a mente humana, obviamente. Este mundo é o mundo da projeção da mente. Mas se fosse só o mundo da projeção da mente, imagina a confusão. Oito bilhões de seres humanos, cada um pensando o que bem entende, seria um mundo caótico e também um mundo sem nenhuma finalidade. Cada um faz aquilo que acha conveniente para si. Então, este mundo é o mundo da expressão de Deus, ou seja, o mundo onde expressa a vontade de Deus. O mundo tem um propósito, manifestar a sua vontade, aquilo que Deus criou na Terra. Por isso que seja feita a sua vontade na Terra, como no céu. Então, o propósito maior é o propósito coletivo, de fazer manifestar a obra de Deus aqui. Mas se fosse só isso, individualmente, nós não teríamos finalidade nenhuma. E ficaria complicado, né? Imagina, você fazendo alguma coisa, oito bilhões misturado, acaba sendo seres totalmente sem significância. Então, este mundo tem um propósito também individual. Finalidade da vida humana é vivificar, suprir, fornecer, fazer feliz o outro, né? Criar coisas, facilitar a vida, criar produtos, serviços que ajudam a melhorar de vida, a facilitar a vida do outro. Essas são os dois objetivos da humanidade. Primeiro, o coletivo. Segundo, o individual. Mas, o que acontece se não fizer isso? O que acontece quando o homem não expressar a vontade de Deus? E quando fizer coisa que não vivifica o próximo? Pode fazer isso, claro. O homem é livre. Ele pode fazer qualquer coisa. Deus não proibiu de o homem fazer besteira. Podia ter feito isso, né? Mas, não fez. Porque, se fizesse isso, o homem não seria livre. O homem tem plena liberdade de fazer o que quiser. Inclusive, besteira. E aí, se fizer besteira? Deus age como lei. Por isso que existe lei do karma. Lei da causalidade do karma. Bom, tem gente que diz que não acredita. O que eu posso fazer? Se não acredita... Mas, se está feliz, vive feliz, legal, ótimo. Mas, se não está feliz, não está satisfeito com a vida que leva, está na hora de reeducar, rever. Enfim, está na hora de mudar. Por que a pobreza e a doença existem? Exatamente, é a resposta do que acontece quando não expressamos a sua vontade. Quando fazemos isso, trabalhamos da nossa cabeça, ignoramos que existe Deus e a vontade de Deus. E o homem cria as coisas conforme a cabeça dele. Ele pode criar até gerar riqueza, tá? Mas, se não estiver dentro daqueles dois parâmetros de expressar a vontade e vivificar o outro, vai dar problema. A pessoa não precisa ter consciência clara disto. Mas, se estiver contribuindo para melhorar o mundo, se estiver ajudando o outro, melhorando a vida do próximo, já está. Mas, a questão é, o que acontece quando não expressamos a sua vontade? Manifestamos aquilo que o Dr. Massartanigut chama de fenômeno falso. Fenômeno falso é a criação da mente humana diferente da mente de Deus, exatamente como está a figura. É a criação da mente humana diferente da mente de Deus. Coisa que o homem criou da sua cabeça. O que acontece? Geralmente, vai criar besteira. Se não estiver dentro daqueles dois parâmetros maiores, vai fazer besteira. Então, fenômeno falso é a criação da mente humana, do eu falso, diferente da mente de Deus. Geralmente, vai criar isso. O que ele vai criar? Vai criar aquilo que Deus não criou, que é pobreza, doença, pecado, sofrimento. Essas coisas não existem porque são criações da mente humana. São falsas criações do eu falso, ou seja, do karma. São manifestações do karma, do eu falso. Não são criações de Deus. Não é da vontade de Deus. Como não é criação de Deus, é criação da mente em ilusão. Ela não tem substância, ou seja, não contém vida. É uma coisa que aparece, uma sombra que aparece. Uma sombra que aparece e também desaparece. Tem um lado bom. Por isso que é possível curar de doença, é possível sair da pobreza. Basta a mente e mudar. Como é que faz isso? Como é que podemos fazer isso? Aplicar ciência mental. A religião sem ciência mental é sem finalidade. Só serve para fazer missa. Ciência mental diz assim, ideia é o roteiro dos acontecimentos futuros. A forma existe, isso aqui, o acontecimento, o fato existe, enquanto o pensamento, a ideia existir. Então, ideia é o que vai manifestar o acontecimento, a forma. O ideal seria apagar a ideia, mas apagar a ideia não tem um comando delete, um botão, uma borracha que você passa no cérebro para apagar. Então, o que tem que fazer? Tem que substituir a ideia que sustenta esse formato por uma outra ideia. Esse é o princípio. Para isso, existem as formas, que são as práticas recitativas, as práticas em geral, leitura de livro, leitura de sutra. É isso que faz. Quando você lê livro, você lê palavras da verdade. Palavra, ideia, pensamento é palavra. Então, palavra da verdade, palavra de sabedoria vai apagar as ilusões que estão aparecendo aqui. O mesmo acontece com relação a sutra. Sutra é o resumo dos 40 volumes da obra do doutor Massaritaniguchi. Então, seria um super concentrado de palavras da verdade. Por isso que o efeito é mais rápido, na maioria das situações urgentes. Recomenda-se fazer leitura de sutra por causa disso. Mas as práticas... Prática não é salvação. Prática não é pronunciar uma palavra mágica, fazer um ritual mágico para fazer desaparecer acontecimentos ruins. Cada prática tem um significado, já olhamos alguns. Sem fazer isso, sem saber o significado, é perda de tempo. A prática não é salvação. A salvação... A salvação existe. O homem está salvo independente de fazer ou não prática. A prática é um expediente de salvação para você buscar Deus, para conectar com Deus. Quando você faz isso, você... Por isso que é buscar em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. A prática vai fazer isso. A prática você vai buscar Deus, buscar o reino de Deus e a sua justiça. E todas as coisas serão dadas por acréscimo. A prática também vai fazer revelar Deus. Quando Deus se revela, realizam o seu bem, a justiça, a misericórdia. Por si se instala a harmonia, ajusta-se cada um em seu respectivo lugar e não há dissensões. Não há quem lese o próximo, assim por diante. Vai restabelecer a normalidade quando Deus se revela. É o que a prática vai fazer. Você vai buscar Deus. As práticas, leitura de livro, leitura de sutra, não é uma condição obrigatória para você ser salvo. Se fosse, seria injusto, porque algumas práticas são coisas que o doutor Massartaniguchi ensinou. Nem todo mundo tem acesso aos ensinamentos do doutor Massartaniguchi. Seria injusto dizer que só uma prática, aquela prática, leitura da sutra ou meditação, é o caminho da salvação. Não, tem vários caminhos de salvação. Essas são uma delas. Isso não é propriamente caminho, né? É expediente. Você vai buscar Deus através dessas práticas. Como a doença, a pobreza, elas são criações da mente humana, criação da mente humana quer dizer do pensamento. Quando o pensamento mudar, ela desaparece. O ensinamento do doutor Massartaniguchi não cura a doença. Faz desaparecer a doença. O ensinamento do doutor Massartaniguchi não acaba com a pobreza. Ela faz desaparecer a pobreza. Porque quando você muda o pensamento, muda o acontecimento, o fato. E por que isso é possível? Porque é a criação da mente humana. É o fenômeno falso, não tem substância, não tem vida. Basta mudar o pensamento que aquela situação, aquele fato, desaparece. Vai ser substituído por uma outra situação. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado. Muito obrigado.